Som nasal final com M, N ou Tio. Como saber quando usar M, N ou Tio na palavra? O som nasal acontece quando o ar que carrega o som passa pelo nariz e não apenas pela boca. Leia as palavras a seguir enquanto coloca a mão no nariz e você vai perceber. Capim, Líquem, Alguém, Maçã, Mamão. Vamos descobrir quando usar o M, N ou Tio? Existem pouquíssimas palavras terminadas com N na língua portuguesa. São geralmente acentuadas e perdem o acento no plural. Glúten, Nêutron, Abdomen, Pólen, Hífen, Já as palavras terminadas com M são muitas. Podem terminar com AM, EM, IM, OM ou UM. Assim, Também, Ganharam, Batom, Comum. Existem também muitas palavras com som nasal que terminam com Tio. Avião, Avião, Maçã, Limões, Pães, Mãos. Como saber quando termina com M, N ou Tio? Então, observe a pronúncia. Avião, Avião, Maçã, Ganharam, Também, Assim, Batom, Comum, Pólen. Ao ler Avião e Maçã, notamos o som característico do Tio. Quase todas as palavras terminadas com Tio são oxítonas, como em Irmão ou Manhã. Porém, existem exceções a essa regra, como as palavras órgão e órfã, que são paroxítonas. Quando lemos Ganharam, notamos que apesar do som final ser parecido com o ão do avião, a sílaba mais forte é NHA e não RÃO. Perceba que há uma diferença de pronúncia e de significado entre as palavras. Ganharam, Ganharão. Na palavra Ganharam, nós percebemos que o NHA é a sílaba mais forte. Em Ganharão, a mais forte é RÃO. Porque Ganharam está no passado e Ganharão está no futuro. Eles ganharam o primeiro jogo, mas será que ganharão o próximo? Quando lemos as demais palavras terminadas com M, não há semelhança na pronúncia que possa causar confusão com o ão ou o ão. Avião, Maçã. Aí nós temos Também, EM, Assim, IN, Batom, ON, Comum, UM. Nada parecido com ão ou ão. Quando lemos as palavras terminadas em N, percebemos que a vogal anterior é normalmente E ou O e que são acentuadas com raras exceções. A quantidade de palavras comuns em língua portuguesa terminadas com N é muito pequena. Nota. Temos palavras terminadas em N que estão em outro idioma, como Design, Clean, Login, Lockdown, Walkman, Doberman, etc. Observe a pronúncia dessas palavras. Glúten, Ninguém. Em Glúten, a sílaba mais forte é Glú. Em Ninguém, Em. Ambas terminam com EM, mas a pronúncia dessas palavras é diferente. Glúten, Ninguém, Colom, Cupom. Colom tem como sílaba mais forte o CO, e Cupom, o POM. Ambas terminam com ON, mas o som, a pronúncia é diferente. Colom, Cupom. Notamos que as palavras terminadas em N não são oxítonas. Podem ser paroxítonas ou proparoxítonas. E normalmente elas são acentuadas. Vamos praticar? Temos aqui oito palavras. Todas elas vão terminar ou com Tio, ou com M, ou com N. Vamos tentar? Alguém. Como será que se escreve? Melão. Próton. Alecrim. Irmã. Glúten. Bombom. Nenhum. Alguém. Como se escreve? Alguém termina com? Em. Alguém. E melão. Termina com Tio ou com M? Melão termina com? Tio. Com ão. Melão. E próton. Como termina? Termina com? On. Com N. Próton. E alecrim. Como termina alecrim? Com M ou com N? Com M. Alecrim. Irmã. Como termina irmã? Com M ou com A e Tio? Com A e Tio. Irmã. Irmã. E glúten. Como termina glúten? Com E M ou com E N? Com E N. Glúten. E bombom. Como termina bombom? M ou N? Com M ou com N? Bom, bom. E NENHUM. Como termina NENHUM? Com M ou com N? Termina com M. Por hoje é só. Obrigada por assistir.